Oi, meus amores! Bom dia, gente! A paz de Deus a todos! Eu estou iniciando mais um vídeo aqui pra este canal. Hoje é segunda-feira, gente. Segunda-feira cheia de coisas pra mim fazer por aqui, tá? E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom? Porque eu conto muito com vocês. Hoje eu já acordei, já tô no pique aqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque agora são 8h40. Eu já fiz um monte de coisa. Eu já meditei na palavra do Senhor. Já tirei uma palavrinha aqui, eu vou mostrar pra vocês já já e vou falar um pouquinho também. Vou trocar forro de cama. Tô lavando roupa hoje num lugar diferente, que eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero aproveitar a água do tanquinho, tá bom? E vocês vão acompanhar tudinho aqui comigo, tá? Porque tem muita coisa pra mim fazer, tá bom, meus amores? E é isso. Eu espero que vocês tenham uma semana cheia da presença de Deus. É tudo que eu desejo. E que você tenha paz, alegria no teu coração. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e abençoada que eu sei que você é, viu? Você é muito abençoada. Você é muito abençoado. Eu sei muito bem disso. Pra você estar aqui, é porque você é uma pessoa muito abençoada, muito cheia de Deus, viu? E, gente, a Ana já foi pra escola também. Eu já troquei de roupa. Eu já tô na correria por aqui, ó. Onde eu pintei meus cabelinhos. Tá bem pretinho, gente. Só pintei só a raiz, tá? Onde eu pintei só a raiz. Minha filha me ajudou. Coloquei lá no Instagram também. Se você não me segue, ó. Segue lá no Instagram que você vai começar a ver que eu posso sim. Algumas coisinhas lá, tá bom? E é isso, meus amores. Bora lá, então, começar esse dia abençoado. Então, vem comigo! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tirei lixo pra jogar. Hoje eu tenho que lavar o meu banheiro. Quarto das meninas. Tenho que arrumar. Tenho que arrumar a minha cama também. Aqui também, ó. Já fiz um café que eu falei pra vocês, né? O maridão já saiu. Tem essa loucinha aqui pra mim lavar, ó. Tá vendo? Tem uma baguncinha aqui. Pra me colocar em ordem. Separei roupas aqui. Pra quê, gente? Ó. Olha quem que tá aqui no meio da roupa. Meu Todd. Quem que mandou você? E aí, filho? Meu Deus do céu. Ó, gente. Aqui eu separei roupas pra mim lavar. Aqui também tem um monte de calçado pra mim lavar. E as roupas que eu vou... Aliás, eu já estou lavando, né, gente? É que agora eu parei. E aí... Eu tenho que dar continuidade, né, minha gente? Olha, formou até um sabãozinho aqui, tá? Mas eu tô editando um videozinho aqui pra mim colocar lá no grupo da igreja. E aí eu já venho aqui e já pego firme aqui também. Nas coisas aqui do meu... Das roupas, né? Eu lavando as roupas eu já fico mais sossegada, né, gente? Ó. Tem o forrinho do sofá aqui que a Ana vomitou. A Ana passou mal esse final de semana. Mostrar tudo real aqui pra vocês, tá? Porque ontem a minha filha veio almoçar aqui. E aí ficou tudo assim, né, ó. Tem roupa pra mim dobrar, sabão pra guardar, né, ó. Aqui, ontem a gente colocou o tapete aqui pra gente ficar sentado aqui. Na verdade, o marido e as crianças, né? Pra ficar ali com ele. Aí eu tenho aqui, gente, ó. Essa louça toda aqui. Logão pra limpar. Organizar tudo isso daqui, ó. Domingo sempre é dia de rever as fotos antigas, né? Não sei se vocês são assim, mas aqui em casa é sempre assim. Quando se junta, a gente já vem logo ver foto antiga. Então, hoje vocês vão acompanhar. Eu vou organizar tudo isso aqui com vocês. E vou deixar tudo impecável, gente. Porque a casa tava bem largada. E dia de domingo... Ontem eu fui pra Escolinha Bíblica Dominical. E quando eu vou pra Escolinha Bíblica Dominical, fica bem corrido pra mim, né? Eu vou pra Escolinha. Daí eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer comida. E ontem tava uma bagunça. Uma bader nessa casa, né? Mas hoje eu vou conseguir colocar tudo em ordem. Eu nem fui pra academia hoje, gente. Porque se eu fosse pra academia, eu não conseguia fazer as coisas, né? Então, eu vou lavar logo a roupa. E vou começar já a cuidar do quintal. Vou fazer tudo que tenho que fazer no quintal. Aí eu venho pra dentro de casa. Gente, ó. Tô finalizando a roupa. Acabando já, ó. O lixo aqui, eu preciso lavar esse balde. Essa aqui é roupa... As roupas escuras. E aqui eu tô finalizando, ó. Olha que sujeira, gente. São os tapetes, tá? Os tapetinhos, pano de chão mesmo, né? Depois eu vou aproveitar a água pra mim poder lavar tudo isso aqui. Ih, foi bem rápido, né? E agora eu vou aproveitar, ó. Pra mim lavar essa loucinha que tá aqui na pinta. E agora eu vou aproveitar, ó. Amém, glória a Deus, né? Bora almoçar, né, minha gente? Deus abençoe nosso alimento Quase que eu esqueço de mostrar aqui pra vocês, viu? Já dei uma limpada aqui, ó Já organizei, já lavei roupa, gente Já coloquei tudo no varal, ó Já coloquei meu tanquinho aqui no lugar Começou a ventar por aqui, ó Já dei uma secada aqui também Tá vazando um pouquinho de água ali E tem umas coisinhas pra me tirar ali do balanço Que eu vou tirar agora, inclusive Já vou tirar, porque já deve tá seco, ó A blusinha da Mi Porque o tempo tá mudando, ó Ó o vento, gente Vou deixar secar só os tapetinhos mesmo O balanço E aí Depois eu venho pra mim Poder recolher, gente Daqui a pouco eu venho recolher, né? E, ó Roupas no varal Ó o tanto de roupa, gente Olha isso, gente É muita roupa, não? E? Tá brincando Você tá brincando? E eu já lavei tudo aqui, gente, ó Tudo limpinho Estendi uns tapetinhos aqui, ó Que eu lavei Limpei aqui embaixo do bujão Que tava uma bagunça E tem uma jaca madurando ali, gente Ai Agora sim, hein? Tá respirável o nosso quintal Deixa eu bater um papinho sério aqui com vocês, né? Vocês viram Que aconteceu um ataque a uma creche, né? A semana passada E Agora Hoje Eu fui levar a Mirella na escola Já tinha levado a Ana de manhã Já tinha buscado também A Ana saiu 11h20 E era Mais ou menos Meio de 20 Eu tava levando a Mirella na escola Meu marido me ligou desesperado Falando que Não era pra mim nem mandar a Mirella pra escola Porque tinham atacado Escolas aqui próximo, sabe? Na cidade vizinha aqui Em Varzé Paulista Então Já bate aquele desespero Sabe, gente? Eu fui e levei a Mirellinha Esperei ela entrar Esperei dar aquela boa esvaziada Lá na frente da escola E só que assim, gente As nossas crianças As nossas crianças Elas não estão seguras em casa Elas não estão seguras nas escolas Elas não estão seguras em lugar nenhum Lá no interior também Um padrasto abusou, né? De uma criança E acabou matando a criança E isso mexe demais comigo, gente Porque eu tenho criança Eu tenho filhos pequenos Na escola E olha, eu vou falar, gente Ana, guarda essa pá, filha Isso mexe com a gente De um jeito, né, gente? Porque filhos estressam Estressam, gente Se eu falar que não É mentira Né? A gente às vezes Perde um pouco da linha Ontem mesmo eu perdi a linha Aqui em casa Com a Mirella, gente Eu me estressei muito Com a Mirella Porque eu pedi pra ela fazer algo E ela teimou E ela não foi fazer pra mim Sabe? E era um favor, sabe? Que eu tava pedindo Mas Eu prefiro, sabe, gente? Ter eles aqui Debaixo das minhas asas Do que No mundão, sabe? Eu fico muito preocupada Porque Eu não sei Até na onde a gente vai parar Sabe? Com tanta coisa Que tá acontecendo, gente Com tanta Legalização Que Eu vou falar Vai ser cada dia pior Cada dia pior, gente Quando as crianças Estavam em casa É Quando as crianças Estavam em casa Que elas precisavam Que a gente ensinava Sabe? Era difícil, gente Porque a gente não estudou Eu não estudei pra Pra dar aula, né, gente? Eu não sou professora Era difícil? Era, gente Mas Se Se é pro bem Dos nossos cílios Eu vou falar pra vocês, viu, gente? Eu arriscaria tudo Pra ver o bem-estar Dos meus cílios, né? De tá aqui Protegendo elas Porque eu já passei Pela fase do Maicon Da Rafa Que eu trabalhava fora Não tinha como cuidar Mas agora Tenho, né, gente? Condições de ficar em casa De cuidar das crianças É desesperador, gente Quando a gente Manda os filhos pra escola E fica assim, né? Angustiado Já não vejo a hora Tô contando no relógio Aqui os minutos Pra mim poder buscar a Mirella Na escola, gente Pensa que situação, né? Muito chato isso É muito chato Sabe? É uns adolescentes Que ficam assistindo O que não deve Né? Que fica querendo Fazer coisas Que, sabe? Né? Que tá ali Atormentando a mente Deles E olha É egoísmo A gente falar assim Jesus volta Eu acho egoísmo, gente Porque tem muita gente Da minha família Que eu quero que Jesus salve Então Eu só oro a Deus Pra que dê tempo Todo mundo Se arrepender E se converter Né? Se converter E confessar a Jesus Como seu único E suficiente Salvador Porque Os dias são maus São maus Jesus está às portas Está Mas eu só peço ao Senhor Tem misericórdia Da nossa vida Tem misericórdia Da nossa família Da nossa parentela Porque o negócio Tá pegando E vai ficar Cada dia pior Né, gente? Nossa Meu Deus Gosto nem de pensar Mas enfim, gente Eu tô Já dei uma organizadona Aqui na casa Já fiz umas coisas Parei pra dar uma editada Num vídeo que eu tenho aqui Que ele vai amanhã Pra vocês E esse daqui Com certeza Vai lá pra quarta Ou quinta-feira ainda Tá bom, minha gente? Então agora eu vou Terminar de me organizar aqui Pra eu poder buscar Mirelinha na escola Gente, ó Lavei meu banheirinho Ficou limpinho, gente Cheirosinho Coloquei esse Esse tapetinho aí, ó Já dei uma passada De sequito Aqui no chão também Troquei os tapetes Aqui do chão Que tava precisando Né, gente? E Depois pra mexer aqui Com a comida Fica muito mais fácil, né, gente? Já tá tudo organizadinho, tá? Graças a Deus Roupinhas no varal também, ó Eita glória Hello, minha gente Olha onde que eu vou começar Esse vídeo, gente No supermercado Hoje é terça-feira E eu tô aqui no mercado Vim repor umas coisinhas Aqui com as crianças Aproveitar E já peço que vocês Se inscrevam no canal E ativem o sininho Das notificações Pra não perder Mais nenhum vídeo Que eu postar por aqui, tá bom? E, gente Hoje eu não levei a Ana Pra escola E não vou levar a Mirela Também, tá? Mas a hora que eu terminar aqui A gente senta E a gente conversa Um pouquinho, tá? E as crianças estão aqui, ó Mas pode pegar um chantilly Pra nós experimentar? Não Nada de chantilly Ah, então Chantilly não é de comer assim, não Chantilly é de colocar no bolo Que bolo Eu não tô fazendo aniversário É, então Minha gente Já saí do mercado Já tô chegando em casa Tô parada aqui Porque ainda Ainda tá reformando por aqui, sabe? E chegando em casa Eu mostro pra vocês As comprinhas que eu fiz E vou ver se eu consigo Ainda hoje, gente Amassar um pão pra mim Pra nós, né? Pra nós tomar café amanhã Cedo Tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês Uma receitinha nova De pão caseiro Que eu aprendi Super fácil É receita da véia Nossa, muito legal Simples E, ó O pão fica maravilhoso, gente Delicioso Super fácil Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês A sacolinha nova Que eu comprei, ó É uma melancia Uma bonitinha Tá tudo bagunçado aqui, gente Na sacola, ó Peguei um absorvente pra mim Um danone Pras crianças, ó Esse outro danoninho Aqui também Essa bolachinha maravilhosa Miojinhos Fermento, ó Pra mim fazer o pão Que eu falei pra vocês Pegamos um petis Pegamos um petisquinho Clube social Clube social Aqui tem Duas farinhas de trigo Dois leite E aveia Tem aqui também Tomate, ó Suco que eu vim bebendo Margarina As meninas também Vem tomando suco Aqui tem Bolachinha de maisena E ovos E ovos, gente Que não pode faltar Aqui nessa casa Né, meninas? Eu amo miojo E agora Bora guardar Todas essas coisinhas Aqui, né, gente? Organizar tudo Deixar tudo limpinho E organizado E é isso, minha gente Mais uma Mini feirinha, né? Aqui pra casa Mais tarde Gente do céu E passou uma eternidade, ó Fiz o pãozinho Que eu falei pra vocês Que eu ia fazer Ia mostrar Acabei que eu nem mostrei, gente Fiz o pãozinho, ó Fofinho Filhão já chegou Já tomando cafezinho, né, filha? Olha, filhão Filhão, ó Olha isso, gente O pão dele, ó Passou a manteiga, ó Tá derretendo Olha que pão fofinho, gente Olha esse Que delícia Né, Ana? Né, Mi? A Mi também, ó O filho já passou lá Já pegou a Mi na escola Já deu tudo certo Um, dois, três Tá faltando alguém? Mamã Mamã Quem? Mamã e papai Hum Mamã, eu tô descabelada Papai Tô descabelada? E o papai tá doendo banho O papai tá doendo banho E eu vou tomar um cafezinho aqui, ó Já até coloquei meu cafezinho aqui, ó Delicinha, gente Epa, que que é isso aqui no meu copo? Eita Eita Nós, hein Bora tomar um cafezinho pretinho aqui Comer um pãozinho Fofinho, gente Ai, que fofo Que orgulho Que orgulho de mim Tchau, tchau 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 Obrigado.